este é um aparelho com as seguintes funções rádio mp3 leitor usb leitor de cartão sd bluetooth e entrada auxiliar é original da linha volkswagen nos modelos gol voyage g7 saveiro fox space fox dos anos 2015 a 2018 tem um sistema de proteção antifurto com o código de acesso necessita do conector traseiro quadriloque fêmea que pode ter até 52 pinos se o conector quadriloque e nesse caso ele usa apenas 13 fios e esses quatro pares aqui o palato falantes tenteiros e traseiros e dois fios esses dois laranja laranja preto e para conexão da rede can pode ser repetida disponível junto ao chicote original ou no com o conector diagnóstico obd-2 do veículo é usado para fazer a revisão do carro e esses dois fios e para conexão e os três fios são para conexão da bateria da chave da bateria o fio pós chave da ignição e o fio 12 volts direto da bateria através da caixa de fuzil do carro né caso não seja conectado esses dois fios da rádio e o rádio vai perder algumas funções e lá ele irá ele vai desligar após 30 minutos 20 30 minutos em alguns casos e também não vai ter a função dimmer e entre outras e vai ficar só com algumas funções básicas e vamos conectar então o positivo o negativo e aqui um alto-falante para demonstração e aí o o o o e agora tá pedindo o código de desbloqueio aqui está sequência para digitar os números, nesse caso e aqui o ok, o rádio já está funcionando, a possibilidade é mínima de esse código servir em qualquer outro rádio, cada rádio tem um código exclusivo essa é a busca de emissoras e aí 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 e aí